Boa noite, senhora presidente, boa noite aos colegas vereadores. Também gostaria de mandar um abraço especial a todos nos acompanhando pela Serra Dourada FM, também pela Capivaria FM, todos nos acompanhando pelas redes sociais, aonde quer que esteja, que esteja acompanhando o nosso trabalho. Quero aqui mandar um abraço forte. Também gostaria de agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Sem Ele em nossas vidas, tenho certeza que não estaríamos aqui, se não fosse Deus. Também gostaria de me solidarizar com a família do nosso amigo Kleber, lá em Santa Luzia. Perdeu a sua mãe também, em menos de 70 dias, perdeu o seu pai e a sua mãe. Quero aqui me solidarizar, mandar um abraço a todos os familiares. E também o nosso município perdeu também uma profissional que prestava ali o serviço, como agente comunitário, ali do nosso povoado de Santa Luzia. Então, é uma perda grande para nós que somos amigos e também para o nosso município. Então, eu quero aqui mandar um abraço a todos e que Deus conforte o coração de cada um dos familiares. Também agradecer a Deus pela vida do nosso amigo Cotinho, meu irmão Cotinho, na qual sofreu um acidente semana passada, mas graças a Deus está de pé, está firme aqui conosco. Gostaria também aqui de comentar, não poderia deixar de comentar sobre essa indicação, na qual, feita pelo vereador Paulo, indicação essa, importantíssima, vendo a necessidade do homem do campo, dos agricultores, não poderia deixar de fazer essa indicação e tenho certeza que será atendido, porque o povo do nosso município necessita, sim, muito. E aí já estamos trabalhando com a aragem de terra e acrescentando a semente, fica bem mais fácil para se produzir e garantir o homem do campo, garantir o seu próprio alimento, o seu próprio sustento, que isso é importante demais. Também gostaria aqui de, desde já, pedir a todos os associados das regiões, o colega Célio aqui já falou, as regiões aonde está sendo atendido, mas quero aqui reforçar, ali o pessoal da Iramaia, Agrário, São Joaquim, Mocó, Vista Nova, Navegantes, Santa Luzia, Boa Sorte. Essas regiões, foi feita uma parceria com as associações, e ali eu peço todos os sócios, quem tiver a necessidade da aragem de terra, que procura o seu presidente ou responsável por cada associação. Também quero aqui informar algumas regiões aonde foi atendido, e está sendo atendido, pelos tratores da prefeitura. O colega Célio já citou aqui, mas vou esboçar um pouco aqui para que fique entendido. São Bento, Lagoa Dantas, Limoeiro e São Pedro. Então, às vezes os colegas perguntam aqui onde é que está o trator. Então, aqui, essa informação não é para os colegas, mas sim para o povo. E cada um, pedir a cada um que esteja ali, em cada região, que esteja necessitando de fazer o seu trabalho da aragem de terra, que procure, que chegue ali mais perto e procure, que com certeza será atendido. Também aqui quero mandar um abraço ao nosso secretário de Agricultura, Júnior, na qual vem fazendo um trabalho brilhante, Júnior. Quero aqui te parabenizar pelo trabalho que você tem desempenhado em nosso município, e também lhe dizer que é dessa forma que se trata o povo, com carinho, como você faz quando alguém lhe procura. Também aqui não poderia deixar de falar sobre o encascalhamento das estradas, na qual aqui os colegas já falaram nessa noite, mas também gostaria de falar mais um pouco e até fazer um convite aos colegas, aonde diz que está maquiando as estradas. Se os colegas quiserem marcar um dia para nós fazermos uma visita ali na região da Volta, para a gente ver de perto como ficaram as estradas, eu quero aqui convidar todos vocês que façam essa visita, ao invés dos colegas ficarem falando daqui, que é uma maquiagem. Desde que moro ali naquela região, nunca vi o encascalhamento na estrada da Volta, ali, e hoje tem. E se os colegas já viram fazer o encascalhamento daquela estrada, que mostre aqui. Mas é isso aí, a prefeitura, o prefeito municipal, cumprindo com seus deveres, com suas obrigações, trabalhando para o povo. E também eu gostaria aqui de me expressar alguma fala, aonde foi falo aqui, na sessão passada, por alguns colegas, aonde fala sempre quando nós parabenizamos ou falamos algo que está sendo feito, os colegas dizem aqui que somos defensores do prefeito. Não, nós não somos defensores do prefeito, somos sim defensores do povo. Mas quero dizer aqui a todos vocês, que não somos obrigados a compactuar com algumas falas de alguns colegas, que é falo aqui. Às vezes os colegas distorcem aqui de uma toda situação, e nós temos que apoiar. Não. Aqui sempre eu falo e vou continuar falando. A política que devemos trazer para essa casa e para o nosso município e para o nosso povo é uma política de seriedade. É uma política de se fazer pelo povo. É uma política aonde todos nós devemos ter esse perfil. A política de olhar pelo povo, de trabalhar e de se fazer cada dia mais para que o nosso município cresça. Não tendo mais nada a tratar, quero aqui desejar uma boa noite a todos.